Olá, muito boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu tenho um prazer muito grande de fazer esse programa, porque é um programa de utilidade pública. Durante quase meia hora nós ficamos respondendo aqui para vocês as perguntas que vocês mandam sobre os direitos que vocês têm em vários assuntos, tá bom? Vocês têm direitos em direito do trabalho, direito do consumidor, do trabalho, direito de comercial e imobiliário, direito de família e sucessões e depois direito previdenciário. Todos esses assuntos vocês podem mandar perguntas, podem mandar hoje como podem mandar qualquer dia da semana. Eu vou colocar aí na tela os endereços para vocês. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Quer dizer, vocês podem usar e abusar do direito de mandar perguntas, porque nós respondemos todas aqui. Às vezes demora mais um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente sempre responde as perguntas de vocês. Se você quer assistir esse programa ao vivo, você pode entrar também no Facebook, ali na página TVE ao vivo. Ou então esperar um dia ou dois para assistir no YouTube. Você ficou com alguma dúvida a respeito da pergunta, do que foi dito aqui no programa, você pode conferir amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, amanhã é do... na segunda-feira você pode conferir às oito e quinze da manhã que nós vamos estar reapresentando o programa de hoje. Tá bem? Já tô falando demais também, não gosto quando eu falo muito assim, porque vocês se queixam depois com toda razão. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. Eu tenho um prazer enorme em receber aqui, doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado, é sempre um prazer estar aqui contigo nesse nosso programa de utilidade pública. É bom sempre frisar isso. Pois é, é bom sempre frisar isso, como é bom sempre sair de casa com a máscara. Você sabe que a Covid pode terminar daqui a um tempo, mas vamos conservar a máscara, porque a máscara é a que nos ajuda a proteger e ajuda a proteger os outros também. Doutor Dirceu, antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma pergunta da... ler aqui uma mensagem que a Ledi de Sapucaia do Sul nos mandou. Aproveito para elogiar esse programa e agradecer pelos esclarecimentos sempre prestados. Olha, Ledi, uma das nossas obrigações aqui é essa. Nós estamos fazendo esse programa exatamente para isso, para dar atenção aos nossos telespectadores. Não é assim, doutor Dirceu? Exatamente. Agradeço também a Ledi, em nome de... em meu nome, em nome do programa em geral aí, inclusive dos nossos colegas e amigos ali da TVE, que nos dão o suporte de poder levar esse programa para o ar. É verdade, são os nossos técnicos da TVE que nos levam para o ar e nos deixam dar sequência a esse programa aqui. Vamos lá então, doutor Dirceu. A primeira pergunta é do Paulo de Guaíba. Sou aposentado e recebo pelo banco. Ele colocou o nome do banco aqui entre parênteses. Numa determinada data, o BMG fez um depósito de R$ 2.300 na minha conta sem me consultar. Sem saber do que se tratava, leigo, fui usando. Hoje estão descontando R$ 98,80 mensalmente do meu benefício. O que que eu devo fazer? Pergunta ao Paulo de Guaíba, doutor Dirceu. Pois é, Paulo, olha só. Essas histórias já são até muito recorrentes, muito recorrentes mesmo. Muitos bancos, muitas financeiras e agora tem uma profusão de novos bancos aí no mercado e está todo mundo ávido para emprestar dinheiro, mas não desse jeito. Esse jeito que os bancos estão fazendo, as financeiras estão fazendo, as casas de depósito estão fazendo, não é legal. Não é legal, porque muitas vezes a pessoa não contratou. e está havendo contratos assim, tipo assim, liga para o camarada e diz, olha, estamos te oferecendo tal empréstimo. Você gostaria de ter esse empréstimo? Aí a pessoa não sabendo e tal, não entende direito, às vezes até, e larga lá uma palavra, diz que sim, ou não diz nada também, e acaba que eles realizam um empréstimo. Bom, se tu está insatisfeito com esse empréstimo que tu disse que não fizeste, tu não assinou nenhum contrato e tampouco deixou registrado numa conversa telefônica que queria aquele empréstimo, você pode anular esse empréstimo. Claro, que o valor que tu usou, né, que não era teu, era do banco, esse aí tu vai ter que devolver. Mas tu não é obrigado a cumprir esse contrato até o final, porque afinal de contas, você não contratou com essa empresa, você não contratou. Ela julga que tu contratou, ou então nem julga que tu contratou. Fez um empréstimo fake. Hoje essa palavra está muito na moda, é um fake, é um empréstimo fake. Bom, nesse caso, tu deve procurar essa casa bancária, ou financeira, uma financeira ou um banco, enfim, esse BMG, e propor um acerto. Bom, vou devolver o que eu usei, porque é legítimo, e você devolva isso, não pode usar, né, senão seria um enriquecimento ilícito, né, uma, usar um dinheiro e depois não ter que devolver. Bom, devolvo, devolvo o que eu recebi, o que já gastei, mas não quero continuar pagando esse juro. E aí tu faz um acordo com eles. Só que assim, se a gente for procurar essa casa financeira, esse banco ou financeira, faça sempre por escrito, porque depois, caso tu precise entrar na justiça contra esse banco, tu vai precisar de fazer prova disso. Então, na verdade, o procedimento correto é esse, procurar a casa financeira e propor um acordo, devolvendo o que tu realmente usou, né, não precisa ser tudo de uma vez só, faz uma proposta pra eles. Se eles não aceitarem, tu pode sempre ingressar na justiça, já que esse empréstimo é um empréstimo fake, não é um empréstimo verdadeiro. Não houve um contrato, tu não assinou um contrato, então tu pode desfazer o negócio. A próxima pergunta é da dona Tânia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, doutor Dirceu, tenho 60 anos de idade, sou servidora pública da Prefeitura de Porto Alegre há cinco anos. Além disso, tenho três anos de carteira assinada, do emprego anterior dela, e queira me aposentar o quanto antes, mesmo ganhando o mínimo possível. Quando seria e como faço? E se eu me aposentar do serviço público e começar a contribuir como autônoma para o INSS, quando vou me aposentar? São essas as perguntas da dona Tânia aqui de Porto Alegre, doutor Dirceu. Tá certo. Tânia, olha, pra você se aposentar como servidora pública municipal, tu tem que trabalhar no mínimo 10 anos no serviço público e ter no mínimo 60 anos de idade, tu já tem 60 anos de idade. Então tu teria que trabalhar mais 5 anos, tu vai quando tu completar 65 anos de idade, tu vai poder pegar a tua aposentadoria no serviço público. Não vai ser uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, não vai ser uma aposentadoria integral, não vai ter paridade, não vai ter nada, vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Bom, se você quiser também se aposentar pelo regime geral, o regime do INSS, pelo qual tu já tem 3 anos de contribuição, tu teria que ainda contribuir como contribuinte obrigatória, não pode ser obrigatória, ou seja, aquela pessoa que é empregada ou então tem uma atividade remunerada por 15 anos, tu já tem 3. Então teria que ter mais 12 anos de contribuição para o INSS também. Então, pra se aposentar pela prefeitura, mais 5 anos de trabalho na prefeitura. E, pra se aposentar pelo INSS, mais 12 anos de contribuição como contribuinte obrigatório, ou como empregada numa outra, tu pode até ter dois empregos, né, ou então contribuir individualmente, mas desde que tu tenha uma atividade remunerada, né, individualmente, e aí tu pode contribuir por carnê por mais 12 anos, pode até começar agora. Só que tu, eu quero ressaltar o seguinte, tu não pode contribuir como contribuinte facultativa, porque a pessoa que tá, que tem um emprego público, que está vinculada a um regime próprio, não pode contribuir como facultativa pra efeito de se aposentar também no INSS, não pode. Quem pergunta agora é o senhor Mariano, ele mora na cidade de Canoas. As perguntas são sempre recorrentes aqui, né, doutora, disseu, e a gente vai, mas eu como leio todas as perguntas que chegam aqui pro programa, essa aqui também vai, e todas vão. O senhor Mariano, lá de Canoas, que trabalhou no sítio dos 14 aos 21 anos, aí minha família se mudou para a cidade e comecei a descontar para o INSS. Tenho como incluir esse tempo, tempo que ele trabalhou no sítio, para a minha aposentadoria? Tem, doutor Dizel? Tem sim, Mariano, tem sim. Tu podes, tu podes, tu tá, e assim, ó, tem uma tese firmada já no STJ, né, de que inclusive tu não precisa contribuir, esse período que tu vai incluir, desde que ele é, e eu acho que ele é, pelo que tu tá me falando, ele é anterior a 91. Sendo anterior a 91, não só pode incluir a partir desse tempo rural, como pode incluir desde os 12 anos. Pode, se tu fala 14 aos 21, mas se tu, dos 12, também estava no sítio, trabalhando em regime de economia familiar, né, tem umas regras que definem esse tipo de segurado, que é o segurado especial, ele não contribui, né, e tem que ser o trabalho familiar, né, trabalha lá pra sobrevivência da família, vendendo o que sobra. E não precisa ser dos 14, pode ser dos 12 anos. Então, tu pode, desde que tu trabalhou na zona rural, né, numa pequena propriedade, juntamente com a família, você deve juntar provas, provas contemporâneas na época do trabalho, né, pelo menos um início de prova material, ou tipo, ou seja, alguns documentos, não precisa ser em seu nome, pode ser em nome do pai, pode ser em nome da mãe, tipo, registro no INCRA, né, a escritura da terra daquela época, tipo, também a matrícula na escola rural, né, e juntar também algumas testemunhas testemunhas daquela época, mais ou menos pessoas da tua idade, né, que possam comprovar esses fatos. Então, tu pode dar entrada num pedido no INSS, né, pedindo pra reconhecer esse período. Se eles não reconhecer, pelo menos dá entrada, porque depois, mais tarde, quando tu for fazer o teu pedido de aposentadoria, aí tu renova o pedido e eles vão fazer um processo administrativo e vão verificar a veracidade disso, sendo verdadeiro, eles vão reconhecer e vão, o INSS provavelmente vai reconhecer a partir dos 14, mas depois, lá na justiça, tu pode reconhecer, inclusive a partir dos 12 anos. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo, bem pequeno mesmo, tá, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E nós estamos tratando hoje de direito previdenciário. O que chega de perguntas sobre direito previdenciário é uma festa aqui. Cada vez que chegam as perguntas, vem um monte pro direito previdenciário. Mas, e a gente vai fazendo todas de acordo com como elas vão chegando aqui no programa. Estou conversando aqui com o doutor Dirceu Vendramini. E pra ele eu pergunto, aliás, quem pergunta é a dona Virginia, aqui de Porto Alegre. O senhor poderia me explicar o que é aposentadoria proporcional? Tenho 60 anos e gostaria de saber se, caso seja boa, pedir a minha. E daí, doutor Dirceu? A aposentadoria proporcional, ela existiu até 16 de 12 de 1998. Com a emenda constitucional número 20, ela foi extinta. Hoje em dia não existe mais. Mas, tem uma regra de transição que vinha regrada nessa emenda constitucional número 20, de 16 de 12 de 1998. O que que dizia essa regra? Dizia o seguinte, porque antigamente a pessoa podia se aposentar proporcionalmente a mulher com 25 anos e o homem com 30 anos de tempo de contribuição. Hoje não mais, mas desde aquela época não mais. E hoje nem mais com 35 anos. O homem e 30 mulher, porque também foi extinto, agora com a emenda constitucional 103. Bom, mas antes, antes existia. E a regra, quem, hoje pouquíssimas pessoas se enquadram nessa regra. Muito pouco. Por quê? Quem vai se enquadrar nessas regras? Aquelas pessoas que, em 16 de 12 de 1998, faltava pouco tempo pra alcançar 25 anos a mulher, 30 anos o homem. Mas eu vou falar só na mulher, porque pra responder objetivamente a tua pergunta, Virgínia. Olha, se, por exemplo, tu tivesse nessa data, 16 de 12 de 1998, 20 anos de tempo de contribuição, faltaria, portanto, 5 anos pra completar o direito de ter aposentadoria proporcional. Então, tu teria que ter um acréscimo, um pedágio, chamava pedágio na época, de 40% desse tempo que faltava. Ou seja, 40% e 5 anos. Nesse exemplo que eu tô dando, a pessoa teria que trabalhar mais 40% de 5 anos, que dá 2 anos. Então, nesse caso específico, a pessoa teria que trabalhar, em vez de ter direito de aposentadoria proporcional, teria que ter, ao invés de 25 anos, 27 anos. Só que, além do fator previdenciário, ela já ia sair com perda de 30%, porque ela ia ganhar um coeficiente da média de 70% e depois ainda ele aplicava o fator previdenciário. Ou seja, era uma, 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 prejudicava bastante o valor da renda mensal. Mas, pouca gente, né, que hoje vão se enquadrar nisso, porque de 16 de 12 de 1998 pra cá, se passaram já muitos anos, né, quase 20, 98, 2008, 20 e poucos anos, né. Então, pouca gente vai se enquadrar. Mas, se você tinha, naquela época, tipo uns 20, 21, 22 anos, em 16 de 12 de 1998, de tempo de contribuição, pode ser que você se enquadre. Mas, senão, é muito difícil. A próxima pergunta é da dona Dolores, e a dona Dolores mora aqui em Três Coroas. Eita, cidadezinha bem bonitinha, Três Coroas, tá. Fui casada, entre parentes União Estável, por 28 anos com o meu companheiro, que faleceu. Tenho a certidão da União Estável, inclusive, registrada em cartório. E um filho desse relacionamento. O INSS negou dois pedidos que fiz para receber a pensão dele. A ex-esposa dele já faleceu faz quase 20 anos e não tiveram filhos. E a dona Dolores, lá de Três Coroas, quer saber o que que ela deve fazer, doutor de seu? Dona Dolores, eu suponho que na data do falecimento do seu marido, do seu companheiro, né, só tinha uma União Estável, na época do falecimento dele vocês estavam juntos. Suponho eu que sim. Então, e provas, e provas tem bastante. A própria União Estável, reconhecida em cartório é uma prova muito boa. A certidão de nascimento do filho também é uma prova muito boa. Eu acho que apenas tu deve de reunir mais, por exemplo, contas de água, de luz, telefone ou de banco, né, contas conjuntas em banco, né, contas da época do falecimento dele. Por exemplo, pega uma conta de água que tá no nome dele e uma conta de luz que tá no teu nome, no mesmo endereço, pra provar que vocês estavam juntos na época do falecimento, né. E aí, se o INSS negou, procure um advogado, especialista em direito previdenciário, né, procure um advogado nesse, com esse, com essa especialidade, que ele vai ingressar na justiça, porque o único caminho pra senhora agora, já que o INSS negou, é ingressar na justiça e pedir pro juiz obrigar o INSS de conceder esse benefício, que a senhora tem direito. Próxima pergunta do Rodinei, aqui de Porto Alegre. O Rodinei diz que nunca contribuiu para o INSS. Tenho doenças na coluna que sempre me impediram de trabalhar. Gostaria de saber se tem direito a algum auxílio. Tem, doutor Diceu? Veja bem, senhor Rodinei, os benefícios do INSS, em geral, eles são todos devido à contribuição previdenciária, né. Eles são benefícios que têm um mote, têm uma origem, mediante a contribuição. Se o senhor nunca contribuiu, o senhor não tem direito, por exemplo, aposentadoria, o senhor não tem direito, auxílio-doença, o senhor não tem direito, aposentadoria por invalidez também não tem direito. O que o senhor pode ter direito é o benefício assistencial, benefício de prestação continuada, que é da Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8.742, que diz no seu artigo 20, vou ler, para deixar bem claro, que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade, ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Ou seja, é um benefício para o idoso, ou para o deficiente, ou para aquele... E o que é o deficiente? O deficiente é aquele que não tem condições de trabalhar, em hipótese nenhuma. Esse aí pode ter direito a esse benefício assistencial, desde que ele seja pobre. Pobre, não tem a condição de suprir a sua própria manutenção e nem tê-la provida por seus familiares. Doutor Diceu, vou lhe fazer a última pergunta e vou lhe dar dois minutos. Eu sei que o senhor é bem rápido nisso aí. A dona Xana, que mora em Eldorado do Sul, me aposentei em 2016 e gostaria de saber se tenho direito à revisão da vida toda. Dois minutos, doutor Diceu. Bom, dona Xana, olha só, vou tentar ser rápido. Não é todo mundo que tem direito à revisão da vida toda. Só tem direito à revisão da vida toda e também não é um direito ainda estabelecido, porque isso aí está sendo julgado no STF e estava em parte, se eu não me engano, lá estava 5x5, vai depender de um voto final. A revisão da vida toda só tem direito àquelas pessoas que antes de 7 de 94 para trás tinham salários muito bons e de 7 de 94 para cá viram, viram, viram seus rendos, sua remuneração diminuir. Então, só vai ter direito quem tem maiores contribuições antigas do que as atuais. Doutor Diceu Vendramini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, foi um prazer enorme porque o senhor sempre dá os esclarecimentos que as pessoas pedem aqui para o programa. As portas do programa são sempre abertas para o senhor, doutor Diceu. Lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui, eu vou falar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, boa noite e até lá! Tchau!